No caso da tríade maior, a relação entre as notas, elas dão a impressão de jovialidade e alegria. Quando você bate e executa um acorde maior, olha só, isso transmite uma sensação de alegria, de jovialidade, de poder. E no caso, apenas modificando a terça, a gente tornando ela uma terça menor, a gente altera completamente o efeito do acorde, fazendo ficar mais ou menos, entre aspas, entristecido, melancólico. A gente acaba mudando completamente o clima do acorde, olha só. Ou melhor, mudando o clima da música, ou do arranjo. Olha só que loucura, como já meio tom aqui de diferença, já muda completamente a sensação que o acorde transmite.